Dia Abai, eu tenho um sentimento mais emocional mesmo. Nós somos de 10 anos, somos de 70 anos. Eu conheço a escola de saúde que brinda educação para várias pessoas que estão pertenecendo à nossa comunidade. Por nome de algum exemplo, pode ser uma boa pessoa a conhecer, um ex-ministro, o Sr. Ambrosio Waver, que estava estudando, o Sr. Agostinho nos colegios. O ex-governador refugiu algo também da outra estudante do Colegio de São Agostinho, é dizer, está praticamente uma história para o Papa de Esaqui. E hoje vai mais ou menos, nós vamos contar com o bichita de vários dignatários, que também a palavra é eloquente. Também nós temos parte da nossa honra de três baluartes, que nós conhecemos três facilidades na escola em um número. Aqui está o ex-director Ruben Werleman, que é o diretor do ano de 2002 até o ano de 2001. Também o Sr. Winson Hossilhoi, que é o docente de Wetskunde, Natuurkunde e Escheikunde, por vários anos. É mais, porque está mais exato, ela trabalha 40 anos largo na escola aqui. Então também é outro baluarte da minha colega ainda, está trabalhando e está formando parte do Colegio de São Agostinho, da Sra. Mary Peterson, com nossa honra e nossa biblioteca nacional. Na noite nós temos duas partes, de maneira que a gente está indicando, a primeira parte é a parte oficial, e de duas partes é a parte público, que é estudiante, que é a matéria de P&V, que é a formação personal, não é a desenvolver vários produtos, não é o pecuído personal, então na noite não é a exposição, mas também tem a possibilidade para o público presente e para a compra, é a que se não está desejando. Também vai marcar um cêver, mas gostando de ver, boa pessoa pode tomar nota, com a classe 3, a dar várias presentações, é mais, mas não é que agora, nos 70 anos de existência, nós começamos com o baile, no ano de 40, até com o ano de 2010, então está tendo um trajetório, um espaço, de cada 10 anos.